Porque dançar a dois é muito bom Bailindo! Esse é o canal! Está tortinho, está tortinho Tomar do tiro Se quiser chorar Porque chora de amor Pois meu bem está tortinho Está tortinho, está tortinho Tomar do tiro É o balanço, faz Nesta sua fantasia Eu gosto de liberdade Gosto de sinceridade Dia, noite, noite, dia Por favor, meu velho guarda Por favor, qualquer amigo Pois eu sei que essa força é mais certa A força da lutada Está sofrido na frente Se quiser chorar Se quiser chorar Porque chora de amor Pois meu bem está tortinho Está tortinho, está tortinho Não há tortinho, não há tortinho Não há tortinho, não há tortinho Se quiser chorar Porque chora de amor Pois meu bem está tortinho Está tortinho, está tortinho Não há tortinho, não há tortinho Não há tortinho, não há tortinho Tá gozada, tá gozada, tá gozada, tá gozada, nosso frio não tá bem Se quiser chorar, que chore de amor, quebra Pois comigo está tortinho, está tortinho, está tortinho Fiquei tomado de dor, se quiser chorar, que chore de amor Que chorar, que chore de amor Pois comigo está tortinho, está tortinho, está tortinho Fiquei tomado de dor Parabéns Juliana Lima Tudo bem, Gustavo Agora com vocês a palavra aqui ao Tassiano Ai papai, tá seco mulher Esse é o Gustavo Reis e Juliana Lima Um dos melhores casais de samba de gafira tradicional